Música Meia salva os avançais Nada de temer Vamos firmes batalhar Todos pra vencer Vai conosco, General Nosso bom Jesus Ele nos dará vitória Pela cruz Avante, pois E sem parar O Evangelho Anunciar O Evangelho É gramolar É Deus o nosso É Deus o Pai Pois Cristo salva O pecador Para que seja Um bom cristão Curar também Assupador Qualquer doença E aflição Com seu poder É batizar O céu virá Pra nos levar E com ele Nós devemos Sempre te reinar Vamos templos Levantar Por todo o Brasil A pregar Sem descansar Nosso rei gentil Vamos missionário Todos Todos, todos Nós Transmitindo Com prazer De Teu Amor Avante, pois E sem parar O Evangelho Anunciar O Evangelho Atrangular De Deus o nosso Eterno Pai Pois Cristo salva O pecador Para que seja Um bom cristão Curar também A sua dor Qualquer doença E aflição Com seu poder É batizar O céu virá Pra nos levar Que eu Por ele Nós devemos Sempre te reinar Mas Olha, sempre te amei demais Eu sempre quis ficar juntinho de você Olha, já revelei pro mundo inteiro Que o meu amor por você é verdadeiro Olha, quem ama não me esquece Quem ama oferece a vida se preciso for E pra provar que eu te amo Eu hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia claro E eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje, pros meus braços eu te chamo Eu tenho paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória, sou Jesus Sou tudo, basta só você me querer Olha, quem ama não me esquece Quem ama oferece a vida se preciso for E pra provar que eu te amo Eu hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje, pros meus braços eu te chamo Eu tenho paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória, sou Jesus Sou tudo, basta só você me querer Eu sou tudo, basta só você me querer Sou tudo, basta só você me querer Eu sou o rei da glória Eu sou tudo, basta já você me querer Legenda Adriana Zanotto